Estou chegando Muito fascinante Com qual destino Quem no mundo é Por isso mesmo Eu sou gaúcho ferrante Saí de casa Com dezoito anos E nem notícia Nunca mais eu dei Porém agora Se eu não me engano Os vinte e cinco Eu já confetei Deixei a China Por mim esperando E até hoje Nunca mais voltei Só uma coisa Vem me maltratando É a saudade Que às vezes me devora Já minha mãe Vem me abraçou chorando Naquele dia Quando eu vim embora Me representa Que estou enxergando Meus olhos tristes E quem ainda chora Tenho saudade lá da minha terra Mas tenho medo De voltar Pra trás Eu tenho medo De chegar Na serra De ter perdido Meus velhos pais A minha China Talvez não me espera Casou com outro Eu ainda não me quer mais 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 Eu ainda não me quer mais